Salve, salve, alunos! Estamos de volta para fazer aquela revisão rápida do assunto que agora há pouco foi ministrado por mim. Está certo? Joga na tela o que nós temos aí. Veja, então, nós trabalhamos no assunto Renascimento Comercial Urbano, parte 2, as cidades e a burguesia. O surgimento das cidades e o surgimento da burguesia. As cidades medievais surgiram nas proximidades das rotas comerciais, como vocês viram no mapa que mostrei, por isso que vai também ocasionar a questão da peste negra. As cidades eram cercadas por altas muralhas, e vocês viram algumas imagens também, construindo um núcleo urbano fortificado e protegido das invasões. Muitas cidades pagavam impostos ao seu senhor feudal, mas em troca o senhor feudal dava proteção militar e também liberdade entre os cidadãos. Olha que legal! Era a moeda de troca, certo? Houve nesse período uma depressão. As terras, que eram tidas de boas qualidades, acabaram se tornando raras e a ocupação do solo menos férteis. Com isso, a produção cai. Começam a surgir crises de abastecimento aí. Muitos nobres feudais resistiam à derrubada das florestas para os fins agrícolas. Por quê, professor? Porque eles viram que as florestas eram uma forma de eles treinarem, eles caçavam javalis, e derrubarem a floresta, eles perderiam essa prática esportiva que era dada a esses nobres. Os séculos finais da Baixa Idade Média, que é do 15, 14 a 15, foram marcados por crises. E eu expliquei isso na aula também. Foram muitas crises. Vejam, a peste negra é a central de tudo isso. A peste negra que, de fato, foi de 47 a 50, 3 anos. 3 anos a peste negra. Nós estamos com um ano e meio com a pandemia da Covid. E, na época, nunca na história da medicina se fez vacina tão rápido como está fazendo agora. São várias vacinas no mundo. Enfraquecida pela fome, enorme parcela da população europeia tornou-se vítima da moléstia contagiosa, que é a peste negra. A peste negra, o peste bubônio, como é chamada, ela era transmitida através da picada da pulga que se alojava nos ratos portadores do bacilo, da doença. A peste negra, então, foi uma epidemia trazida do Oriente em navios genoveses contaminados. Então, em cada porto que chegava a embarcação, o rato contaminado saía, contaminava outros e se prosperava. Então, em cada porto... Por isso que ocupou toda a região do Mediterrâneo. Entendeu? Olha lá. E aí, surge uma crise política, a desorganização da produção vai provocar crise de abastecimento e vai gerar também a alta do preço dos alimentos. É isso que eu falei para vocês. Se não tem terra para plantar e as poucas que tem não estão plantando, então, a população está crescendo, eu tenho que crescer também a produção. Se não cresce, há um desabastecimento. A insegurança vai prejudicar a atividade do comércio. Uma crise vai surgir. Para piorar a situação, eu terei a Guerra dos Cem Anos. Pronto. Entre França e a Inglaterra. Pela região de Flandres, a atual Bélgica, que era uma região muito rica em lã. Olha aí. Então, já se transforma na questão da indústria têxtil. Está certo? Essa guerra entre a França e a Inglaterra foram 116 anos. Então, só retificando o que eu falei lá atrás, a guerra, a guerra dos Cem Anos, foi, na verdade, 116 anos entre a França e a Inglaterra. Já a Peste Negra é de 1770, e a 1750, né? 47, 50. É isso aí. Então, foram três anos. Essa foi a nossa revisão. Eu vou deixar vocês agora, e daqui a pouco eu volto para fazer a correção da atividade. Tchau, tchau. Estamos de volta, aluno, para fazer agora a correção das atividades. Então, eu tenho certeza que você analisou, viu, pergunta por pergunta. Eu vou perguntar para você, que está aí atrás, só observando. Não dorme, aluno, não dorme. Vamos lá, então? Primeira questão. Aluno, eu estou de olho em você. Vamos lá. Participando. Eu tenho aí a primeira questão. A Peste Negra, que dizimou grande parte da população europeia no século XIV, provocando escassez de mão de obra e alimentos, e sendo uma das causas da decadência do feudalismo, pode ser descrita como letra A. A Peste Bubônica, transmitida por ratos infectados. Letra B. Uma seca violenta que devastou as lavouras. Letra C. Nuvens e gafanhotos provenientes do norte da África. Letra D. A cólera trazida pelos cruzados quando retornavam da Terra Santa. E a letra E. Fungos que surgiram pelo excesso de humildade atacando as plantações de cereais. Olha que legal. Aluno, essa resposta está bem fácil. Não está? Tem alguma dúvida? Eu creio que não. A peste que dizimou grande parte da população provocou escassez de mão de obra e alimentos, sendo uma das causas da decadência. pode ser descrito. De que forma? Vamos lá? Já sabe a resposta? Então, quem marcou a letra A? É a correta. A Peste Bubônica, transmitido por ratos infectados. Então, era assim. Acabei de explicar agora há pouco. Vocês observam que o Mar Mediterrâneo, novamente, o entorno do Mar Mediterrâneo, tudo ali estava preto. que é o alcrinse da Peste Bubônica. Foram levados por embarcações genoveses, os italianos. Até porque Gênova é um dos principais portos de entrada na Europa. Então, todo produto que vinha do Atlântico, que passava ali no norte da África, que faz parte da Ásia, desembarcava em Gênova. Gênova e Milão, na Itália, foram os principais portos. Então, esses ratos infectados nas embarcações, vocês imaginam que as pessoas de embarcação também consumiam o produto infectado, porque o rato urinava e defecava na alimentação e comia muitas vezes esse produto contaminado e isso acabava gerando morte. E, ao chegar nos portos, ratos saiam, se dissipavam para o cais, para a cidade, e outros também entravam. Então, em cada porto que chegava essa embarcação, eles iam descarregando esses ratos, que, em terra, já contaminavam outros e outros. isso aqui não é um bufo. Por isso que morreram aí milhões de pessoas durante a Peste Negra. Certo? Deu para entender? Vamos lá. Próxima questão. Questão número 2. Diz o quê? A Peste Negra, que dizem são cerca de um terço da população europeia. É isso que vocês viram aí, um terço. As revoltas camponesas, ocasionadas pelo precário equilíbrio da produção agrícola e a Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra foram responsáveis. Por quê? Por quem? A. Pela formação da sociedade feudal clerical. Letra B. Pela crise do mercantilismo econômico. Letra C. Pelo fortalecimento da nobreza em detrimento do poder real. Letra D. Pela aceleração da crise do absolutismo. Opa! Já está começando a aparecer a palavra absolutismo aí, que está dentro da Idade Média. Letra E. Pela crise do feudalismo e consolidação do poder real. Uau! Agora sim! Aí nós temos já ideias para os próximos temas das nossas aulas, viu? Apareceu a palavra absolutismo. Olha aí. Apareceu a palavra mercantilismo econômico, que também está dentro da Idade Média. Daqui a pouco vamos falar para vocês com os portugueses e espanhóis. A sociedade feudal, o que é aí? Bom, esses três temos aí, esses dois temos aí, vão aparecer. E aí? Já sabe? Dá para chutar qual é a questão? Hã? É a U? bom, muito bom, muito bom. A resposta correta, então, no colomão, né, aluno? Olha aí. Letra E. Pela crise do feudalismo e consolidação do poder real. É isso daí. A peste negra fez tudo isso. E eu comentei na minha fala, a baixa Idade Média foi só crise. Crise econômica, crise política, crise cultural, cultural, que o renascimento cultural é desse período também aí. Crise, o que mais? A guerra dos 100 anos aí, a política, nossa! Foi um marco bem interessante, o final da Idade Média. Partimos agora para a questão do Enem. Essa aí, sim, olha lá. O que que fala? A guerra foi igualmente provocada pelas ambições da França e da Inglaterra sobre Flandres. Região economicamente rica pelo seu comércio e por sua produção de tecido. Muita lã, né? Então, tinha a criação de carneiro, né? De ovelhas. Extremamente devastadora, agravou a situação de miséria e exploração das classes camponesas, mas também contribuiu para revelar o sentimento nacional. De quem nós estamos falando? Letra A, guerra do Boivines, B, guerra dos 100 anos, C, guerra das duas rosas, D, guerra dos três Henriques, e a letra E, guerra dos 30 anos. Vai arriscar, aluno? E sabe, a aula todinha nós falamos sobre esse tema aí. Não tem boca. muito bem, aluno está assistindo, muito bem, muito bem. Não está colando não, né? Olha, olha, presta atenção. Então, vamos para a resposta? Essa foi fácil. Olha lá, resposta correta, guerra dos 100 anos. A guerra, ela foi igualmente provocada pelas ambições da França e da Inglaterra. Pelo território de Flandres, que eu falei, Flandres é hoje a Bélgica. a Bélgica é um local muito rico na produção de lã. A lã é que vai gerar o tecido, o tecido vai impulsionar as indústrias têxtil. Não é à toa que a Inglaterra vai ter a primeira produção Revolução Industrial no seu território. Por quê? Olha aí, ela brigou para conquistar Flandres. Brigou. E tanto é que não vai ter vencido os nem vencedores. Eles vão parar a guerra. até a morte de Joan d'Arc. Joan d'Arc, ela é francesa, né? O filme de Joan d'Arc é muito gostoso de assistir. Joan d'Arc é francesa, ela vai ter visões e vai mostrar para o rei atacar conforme suas visões até que ela vai ser pega. Vão descobrir que ela era o amuleto da guerra, porque ela inclusive cortou o cabelo para se fazer de homem e ela vai para essa guerra escondida como se fosse homem e aí descobre que ela era o amuleto e ela vai ser queimada na fogueira pelos ingleses. Senhores, Joan d'Arc ela foi vista como uma herege, como uma bruxa. Os ingleses pegam Joana e levam para a fogueira. Nós temos aí a santa inquisição nesse período. Depois de um tempo Joana d'Arc se torna uma santa padroeira de Paris. Sabia disso? Muito massa, não é? Ela se torna santa, Joana d'Arc padroeira da cidade de Paris. Por quê? E olha que ela teve princípios religiosos, ela veio do orfanato, ela teve uma carreira só que com as visões que perturbavam muito ela, ela chegou com o rei e falou e não deram trela para ela. Até que ela para poder participar dessa guerra contra os ingleses ela cortou o cabelo se passando por homem e aí ela tomava a frente dizia como atacar e dava tudo certo. Até que os ingleses perceberam que era o amuleto. Aí pegou-se e matou-se na fogueira. Vai ter uma aula sobre ela, não vou dar spoiler aqui não, olha aí, vou dar spoiler não, tá? Próxima questão, eita, próxima questão, fala o seguinte, responda, você pode responder em dupla, vou falar para você aqui ao vivo, responda em dupla, aluno, sobre a guerra dos 100 anos, que vai do século 14 ao século 15, indique as principais potências que se... ah, essa aí é é igual empurrar a beba em ladeira, né? Vocês sabem? A guerra dos 100 anos foi competido entre quais potências? Eu deixo o tempo aí para você responder, essa aí está muito fácil, tá bom? Vamos lá, já sabe? Muito bem, parabéns, parabéns, eu enrolar mais um pouco, parabéns, mas, continuando a tela, alunos, entre França e a Inglaterra, nós falamos muito sobre esse assunto, né? A Inglaterra queria a região de Flandres, que era muito rico em lã, e com isso trava uma guerra de 100, na verdade, aluno, foram 116 anos, tá? A gente fala 100 anos para poder resumir, mas foram 116 anos, e não teve vencedores, e nem vencido, na verdade, eles deram uma trégua, e até hoje é assim, tá? Os franceses têm certo remorso dos ingleses, e os ingleses dos franceses, e aí, tá pensando que nesse cheiro, é? Hoje nós temos um túnel que sai da França e vai até Inglaterra, subterrâneo, tá? Aí, um detalhe interessante, para você ver que até hoje continua essa essa encrenca, vai você para a França falar inglês? Ei, os caras não têm nem ouvido, você tem que chegar lá e falar o francês, se for o inglês, cara, ei, os caras não te dão moral, eu falo isso porque quando eu visitei a França, há 11 anos atrás, isso, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando, eu falo isso porque amigos meus têm ido lá na França e me relataram isso e, cara, eles dão muito valor à língua nata deles, se você falar em português ou então em inglês para eles, eles não gostam, né, então, eles valorizam muito a língua deles, tá bom? Aluno, a nossa aula chegou ao fim, tá chegando ao fim na verdade, né, eu espero que vocês tenham anotado tudo, registrado tudo porque, é como eu sempre falo, lá na frente, quando vocês forem fazer a prova, tem as suas anotações, vão dar um papirada para poder fazer uma ótima prova, tá bom? Essa é a nossa prática, qualquer dúvida nós estamos aí e é isso, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.